Há cerca de 15 dias começaram as obras de recuperação da trincheira Jurumirim em Cuiabá. Especialistas apontam que além dos sérios transtornos em todo o trânsito na região, a trincheira é uma somatória de problemas e irresponsabilidades que se acumulam desde a construção para a Copa de 2014 até agora. A trincheira da Jurumirim segue por mais de um quilômetro na Avenida Miguel Sutil e cruza duas outras importantes avenidas de Cuiabá. A João Gomes Sobrinho, a dos trabalhadores, e a Gonçalo Antunes de Barros, mais conhecida como Júlio Mirim. Logo após a inauguração para a Copa do Mundo, o uso da trincheira com trânsito intenso, os primeiros problemas começaram a aparecer, como o afundamento das pistas inferiores e a vazão de água nos muros de contenção. Depois de algumas obras pariativas desde o último dia 9 de junho, a trincheira foi interditada para uma reconstrução de toda a parte interna, desde a drenagem e a troca do pavimento. O professor Luiz Miguel de Miranda, engenheiro de trânsito e doutor em engenharia de transportes, aponta que a sucessão de falhas vem desde a concepção da trincheira e a falta de projetos. Erros começaram com falha de projeto. Eu gostaria de lembrar que existe um alentado estudo feito pelo CREA em 2012. Número 1, a profundidade das estacas. Não tinha projeto. A resistência do solo. Ninguém sabia qual era. Onde estavam os solos inservíveis. Solo que você não pode botar uma laje de 4 metros por 3 metros de comprimento. Não pode colocar porque o solo não resiste. Ninguém mostrou para nós uma sondagem para a gente ver aonde estava o perfil da água. Na época da construção para a Copa do Mundo, em 2014, o Estado investiu mais de 50 milhões nessa trincheira da Jurumirim. Agora, para a recuperação do pavimento inferior e de outras obras de drenagem, são investidos mais 14 milhões de reais. É uma obra que está sendo feita num prazo longo, que pode chegar até um ano. E ainda não há garantias de que os problemas da trincheira serão todos resolvidos. Quem aponta esses questionamentos é o doutor em engenharia, que não consegue acreditar que profissionais e empresas que atuam no Estado se submeteram a pressões políticas e comprometeram grandes obras. E que agora ninguém sabe que pode ter de mais errado por debaixo do concreto e do solo que está sendo removido. Esse pavimento que eles estão tirando hoje, está estragado há três anos. Hoje que eles estão tirando, porque já estava pronto para causar um desastre, e as paredes estão todas elas instáveis por conta do acúmulo de água e esgoto nessas cortinas aí. Além de um tempo estipulado para obra muito superior do que seria necessário para esse tipo de trabalho. Não precisaria de ser uma obra que fecha o tráfego em junho e vai abrir em janeiro. Isso, nos alunos do quinto ano da engenharia civil, ninguém aceita. Porque a gente sabe que isso aqui é obra para durar junho, julho, agosto e setembro. No poço de combustível, o fechamento da trincheira ao lado, deu um empurrãozinho no faturamento. Mas não é fácil para os frentistas trabalharem com tanto barulho. O barulho da obra também, dos carros passam, né? Porque antes era mais tranquilo. Deu uma crescidinha assim de vendia uns 10% a mais, um pouco assim, mas está bom. Já quem circula com o veículo nas laterais da trincheira, só resta paciência, enquanto a obra segue a passos lentos. Agora deu uma pioradinha, mas com bastante paciência a gente vai passando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.